Eu cansei de fazer gente rica ficar mais rica. Mulher jovem. Ou fundadora do Nubank. Ela resolveu criar uma startup. Cris Junqueira. Cristina Junqueira. Cristina Junqueira. Eu pedi demissão no dia que eu recebi o maior bônus da minha vida. Era a oportunidade de mostrar pra todo mundo que dá sim. Dá sim pra fazer diferente, dá sim pra desafiar. Poxa, por que não ter produtos bons? Começar a construir uma instituição financeira, um bônus do nada. Não adianta você querer entrar e montar uma empresa, montar um negócio, porque você quer ser empreendedor, porque você quer ficar famoso, porque você quer ficar rico. Não, não, não. Você precisa saber que problema você vai resolver. Você precisa ser apaixonado por esse problema. Você precisa sofrer com esse problema. Não se conforme. Vale a pena. Vale a pena buscar maneiras de fazer diferente, de fazer melhor, de servir melhor o seu cliente, de resolver outros problemas, mais problemas e chegar mais longe. Meu nome é Cristina Junqueira e essa é a minha Finclass.